Antes de tudo, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra fortalecer. Tamo junto! Ha ha, ô! Salve, galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como faz o boss Arne Heelon, o boss da Inquisition Quest que dropa The Stompher e outros itens raros. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e seu comentário pra fazer o vídeo chegar em mais pessoas, né? Assim você ajuda o canal e toda a comunidade tipiana a crescer. Pra quem não viu o último vídeo do canal, eu mostrei uma hunt top lá na Edron Hero Fortress pra quem tá em busca do level 200 rápido. Uma hunt bem top pra experiência e profit. Depois dá uma olhada lá se você se interessar. Galera, o Anni Heelon é o quinto boss da Inquisition Quest. Pra chegar nele, você precisa ter passado pelo selo dos Plagues Might e pelos selos anteriores. O selo do Anni Heelon é o mais chato pra Knight, porque os monstros desse selo deixam você bêbado, ficam invisíveis, atacam de longe, tiram mana e ainda correm. Então sempre use o seu Dwarven Ring pra passar correndo. Além disso, se um dia você for caçar ali, é um local que provavelmente tem que caçar com mais de um elemento. Em breve faça um vídeo aí também. Pra quem for no Anni Heelon, basta passar correndo pelos monstros. No total são três salas idênticas e depois o Poço das Almas, que tem uma hunt gravada mostrando ali. Um local alternativo bem interessante. Depois do Poço das Almas, chegamos no Anni Heelon. Chegando no Anni Heelon, o ideal é você escolher aonde quer ficar e usar uma Fire Bomb no pé. Fazendo isso, os sapos que se chamam The Spaw não conseguirão te pegar. Esses sapos, pessoal, ficam nascendo toda hora por causa das lavas, elas que summonam ele. Mas você colocando as bombas no chão, acaba o problema. É muito importante que vocês não esqueçam de fazer isso, porque esses sapos podem irritar mais de 700 de HP, cada um por turno. Eles morrem bem rápido, mas se você bobear, já era. O elemento que devemos usar no Anni Heelon é fogo. Fiz o teste aí diversas vezes e foi o que eu achei melhor. Mesmo no site dizendo que é terra. E terra pegar bem também. Sobre itens de proteção, pessoal, caso precise, aconselho vocês a trazerem itens de proteção contra Energy e morte. Vocês estando dentro da bomba não vai ter muitos problemas pra enfrentá-lo. Ele não se cura tanto como o Zuguroshi, então acho ele bem mais fácil de enfrentar. O loot dele, galera, sempre vai pagar a sua diversão. Os melhores loots que podem cair como rares dele são Demombone, Lavus Armor, Obsidian Truncheon e The Stompher. Todos esses itens são bem tops pra enfeitar house. No mais, galera, aqui é outro boss solo bem interessante e bacana pra ficar passando um tempo pra quem curte buscar rares. E pra sair do boss, galera, é só entrar no teleporte e entrar novamente no próximo, que você vai se teleportar pra sala principal dos teleportes. De lá, é só voltar o caminho ou bater o cubo. Então tamo junto, hein? Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário pra aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício pra mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do tibia no dia a dia. Pra quem precisar de tibia coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!